O Stuker, teve uma mulher que foi atacada por abelhas aqui no Vale do Itajaí, é? Que cidade que foi? Como é que aconteceu isso? Exatamente, essa mulher foi atacada por um enxame de abelhas na manhã de hoje, na cidade de Guabiruba, próximo a Brusque, né? Ela conseguiu, inclusive, pedir ajuda para um vizinho que chamou o corpo de bombeiros. A vítima, de 49 anos de idade, precisou ser levada ao hospital para atendimento médico, segundo aí os socorristas, a mulher roçava uma plantação de palmito quando bateu aí sem querer no enxame de abelhas e acabou sendo atacada. A vítima estava consciente quando o resgate chegou, mas apresentava aí um quadro de vermelhidão e coceira pelo corpo. Inclusive, ela também estava com dificuldades respiratórias e precisou receber oxigênio. Os bombeiros a levaram para o hospital Azambuja, na cidade de Brusque. Rodrigo?